E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e hoje eu gostaria de continuar o gameplay de Terraria pra vocês. Vocês estão vendo que eu estou construindo a grande Piroca Land apenas com vocês, espero que vocês estejam gostando disso. O problema, claro, é que eu não consigo fazer as coisas com tanta velocidade porque eu estou aprendendo enquanto eu jogo, mas acho que fica divertido. Bom, a gente tem explorado bastante aqui embaixo e eu acho que estava na hora de eu explorar um pouco mais aqui em cima, pegar um pouco mais de madeira e tal e fazer minha querida casinha. O que vocês acham? Bom, falando em casa, queria falar um negócio meio doido pra vocês. Não sei se vocês às vezes têm essa vontade também, e não, não é vontade de ficar peidando em público. Não sei se vocês também têm a vontade às vezes de que a vida de vocês fosse tipo um Big Brother, que tudo fosse filmado. Sei lá, estilo filme clique, que o cara vai lá e, meu, mete a mão no controle remoto, volta e assiste tudo que já fez. Eu queria muito que minha vida fosse assim às vezes. Sei lá, não só pra poder reviver vários momentos da vida, tipo momentos felizes, tristes, mas principalmente pra pegar os momentos em que eu sou um completo idiota fazendo piadas sem a menor graça. E, sei lá, eu acho que ia ser muito divertido eu poder reviver alguns momentos, tipo hoje. Fiquei enchendo o saco dos meus pais no jantar, enchendo o saco. Eles falavam, eu revidava na hora fazendo piada, meu pai tentando comer, eu derrubando comida do garfo dele. Claro, chato pra caramba, eu admito. Mas, meu, é divertido, tipo, sei lá, você poder reviver os momentos e... Não sei, várias vezes eu imagino, putz, queria muito ver como é que foi aquilo de novo. Na época foi muito engraçado, será que ainda é tão engraçado? Mas, enfim, eu tô apenas falando bobagem e sonhando, né? Eu acho que eu vou colocar alguns blocos aqui pra eu poder subir. Ou não, né? Porque a minha falta de coordenação não permite que eu faça nada, pelo jeito. Tá. Tá rolando. Se não, eu não consigo sair daqui, né? Eu fico meio preso. Super real aquele bloco, o posicionamento dele, né? Reparem que aqui tem uma ultra resistência, por isso que ele não pende pra cair e se desfalece, né? Mas, enfim, eu acho que tá na hora de eu montar a minha casinha. E eu acho que eu vou colocar um banco aqui. Certo. Banco colocado. Meu, sai daí, guia. E... Vou ver o que mais eu posso fazer. Fornalha. Fornalha tá construída. E aqui será colocada. Beleza. Então, aqui eu já posso fazer vários itens. Eu nem tinha reparado que tem essa caverna aqui. Ou eu já tinha me esquecido dela. Eita, tem um item aqui que eu nunca vi na vida. Ahn... Enfim. Vamos ver se já dá pra construir bastante. O que dá pra construir? Não. Grey Brick Wall. O que que isso usa? Grey Brick. Não. Esse aqui. Que usa pedra. E pedra tem pra dar e vender. Haha. Eu inventei essa expressão sozinho. Eu vou fazer minha casa com isso aqui. Acho que era bom eu dar uma limpa aqui, né? Beleza. Tá, beleza. Então tá tranquilo. Ô, caramba. Acabei de tirar o negócio e nasce de novo. Tá de palhaçada. Ok. Ei. Tá. Sai, guia. Se bem que você me deu uma boa ideia. Eu vou colocar a porta da minha casa aí. Então vamos fazer uma portinha. Porta. Colocada. Beleza. É quase uma casa já. E o melhor é que o guia tá trancado pra fora. Se bem que ele pode entrar a hora que ele quiser. Fazer uma cadeira. E colocar uma mesa. Beleza. Cadeira colocada. Vai, mano. Mesa colocada. É uma casinha já isso aqui, né? É... Falta uma parede aí. Deixa eu arrancar aqui de trás. Eita. Eita. Anta. Quero arrancar isso aqui só. Se bem que a fornalha eu coloco de novo, né? Eu quero tirar o background. Pra tirar o background você precisa usar esse martelo aqui esquisito. Se você deixa o background, pode aparecer inimigo da respawn. Então tem que tirar. Tá, beleza. Tá retirado. Só que eu não tenho o que colocar aqui de fundo, né? Eu gostaria de colocar... Tá bom. Tô fazendo um fundinho de madeira. Que madeira é fácil conseguir. Oh, beleza. Acho que o jeito mais rápido é eu fazer isso, né? Beleza. Ó, tá ficando show de bola a minha casinha aqui. Praticamente uma mansão. Ou como diria o monarca, é um sobradinho, né? Pô, mas ficou estiloso, vai. Tem que colocar iluminação, claro. Isso se eu tiver como... Ah, tenho como fazer tocha assim. Putz, mas não tenho quase nada de tocha. Colocar uma aqui. E outra aqui. Pô, uma bela casinha já, hein, pessoal? Falta o que? A fornalha que eu tinha tirado. Tá colocada de volta. Acho que não falta mais nada pra ser uma casa, né? Deixa eu ver com o guia. Ok. Beleza. Eu lembro que ele explica. Pra ser considerada uma casa, precisa de uma porta. Porta. Cadeira. Cadeira. Mesa. Mesa. E uma fonte de luz. Fonte de luz. E, obviamente, tem que ter parede. Tem parede. Beleza. Tranquilo. Temos uma casa aqui. Acho que eu vou fazer mais um andar. Aliás, acho que eu vou explorar aqui embaixo. Aproveito e pego pedras pra poder fazer o segundo andar, né? Deixa eu colocar uma tocha. Aqui. Tem que cortar aqui. Eu sou meio noob, por isso que eu fico indo direto no menu lá em cima, ao invés de apertar número e tal. Eu não decorei as hotkeys ainda. Espero que vocês entendam. Vou colocar uma tocha aqui. Eu sei. Eu tô desperdiçando tochas fazendo isso. Mas eu não ligo, não. Oh, show de bola. Pegar algumas pedras aqui. Mais uma tocha. Caraca. Tem um belo espaço aqui, hein? Será que tem algum item aqui? Tinha. E aqui tem também. Só tem mais uma tocha. Então, acho que... O que é isso? Vamos ver o que é isso. Ferro. Show de bola. É, acho que eu vou parar de explorar aqui. Deixa eu usar um cogumelo. Pra eu crescer que nem o Mario. Haha, mentira. Eu tô só recuperando o meu life. E eu vou voltar lá pra cima. Vou ver o que dá pra eu fazer. Eu nunca usei uma bomba. Vamos experimentar? O que será que acontece se eu usar a bomba? Ahn... Certo. Eu fui bem burro, né? Eu devia ter usado isso em outro lugar. Vou colocar isso aqui. Estourar as coisas aqui. E ver o que que tem. Pegar um pouquinho de pedra aqui. Acho que eu vou voltar lá pra superfície pra colher mais pedra. E eu não tenho tocha nenhuma, né? Mas aqui eu lembro o caminho. Tá fácil. É até bom pra eu encontrar alguns inimigos pra poder pegar mais tocha, né? Porque precisa matar os slimes. E colher um item que eles liberam pra poder... Pegar tocha. Beleza. Beleza. Agora eu já tenho aqui meu trecho super gravitacional. Tá anoitecendo, como vocês podem ver. Mas acho que dá pra eu encontrar um slime ainda. Bom, tem um cogumelo aqui. Ahn... O que que é isso? Cobre. Mais cobre aqui. Tem algumas pedras que dá pra eu pegar lá. Pra poder... Deixa eu colher a madeira. Se não tirar a árvore daqui, eu não consigo cavar aqui pra baixo. Pra baixo da árvore. Senão ela fica flutuando. E a árvore não pode flutuar. Mas a terra pode, né? E depois dizem que é um simulador da vida real. Isso aqui, que absurdo. Vem slime, noob. Vem. Beleza, morreu. Tá quase anoitecendo. Eu não quero ficar aqui fora. Quero só pegar essas pedras antes. E aí eu vou correr pra casa pra poder sobreviver durante a noite, né? Bom, pessoal. Agora que está anoitecendo. Eu vou voltar pra minha casinha. E vou encerrar esse gameplay. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, sugestões são super bem-vindas. Muitíssimo obrigado por me acompanhar. E deixa eu só chegar em casa. Pra gente encerrar o gameplay. Bom, ó a minha casinha bonita aí. E... Aberta a porta. Fechada. Valeu. Falou.